Calada e muda, assim ficou uma jornalista da Folha de São Paulo quando teve que debater com Augusto Nunes. O Augusto Nunes deixou ela gaguejando e sem saber o que falar. É verdade, pé de pano. Podemos ver aqui segundo reportagem do site Pleno News que diz o seguinte, Augusto Nunes deixa o jornalista da Folha sem palavras. Liberdade de opinião foi o principal tema do debate. Aí diz mais, fala que o programa Direto ao Ponto da Rádio Jovem Pan contou com a participação de Alexandre Garcia na segunda-feira, dia 4, na bancada de jornalistas. Além dos da casa, estavam a colunista da Folha de São Paulo, Cristina Padiglione e Cristian Costa da Revista Oeste. Quando abordada a pauta de liberdade da opinião, motivo que levou à saída de Alexandre Garcia da CNN Brasil, o veterano Augusto Nunes compartilharam que em sua época todos eram contra a censura. E aí, agora a maioria é a favor da censura, prendem pessoas por opinião, tivemos jornalistas presos por isso, presidente de partido, deputado federal preso por opinião, líderes de caminhoneiro e está todo mundo silencioso, inclusive a OB, disse o Garcia. Aí, né, a Cristina Padiglione questionou o fato de opiniões esbarram no direito do outro, citando exemplos de deputados que ameaçam juízes. O vídeo a gente vai ver agora completo e também a gaguejada da jornalista da Folha de São Paulo. Vamos ver aí. O seguinte também, né, Alexandre, digamos que o seito defenda o fascismo. Ele pode. Ele pode defender. Da mesma forma que o Partido Comunista pode defender o comunismo. É contra a democracia. Os dois são contra a democracia. Aí você pega, acusa alguém de fascista e estigmatiza. O comunismo, o seito, quer a ditadura do proletariado. Está escrito no programa. Ele diz isso. Mas aí não é ameaça à democracia. Esse é que é o problema. É, mas é que o nazismo vai além de uma ameaça à democracia, né? Agora, veja só. A gente está falando de outra coisa. Está escrito ali que você... Que não existe crime cometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não existe. Ignoram essa verdade eterna. Países como Cuba, Venezuela, você não tem crítica nenhuma a esses países. Por parte dos que acham que é possível prender alguém por crime de pensamento. Não existe o crime de pensamento. Não existe. Essa é uma verdade absoluta. Não existe. Eu posso dizer o que quero e você pode retrucar, Alexandre, para mim, dizendo o contrário no mesmo tom e ponto final. É o convívio dos contrários. Como é que você acha que os jornalistas justificam isso? É isso aí. Não sabemos. Ela ficou totalmente muda. É verdade, pé de pano. Ficou sem saber o que falar. O Augusto Nunes acabou com ela. Acabou com o argumentinho dela. E as pessoas comentaram. Por exemplo, o Luiz Garcia disse... Augusto Nunes, como sempre, preciso e sensato. Por um Brasil com mais jornalistas assim. E o Adalberto comentou embaixo. A cara da representante da Foice foi a melhor. Isso, 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 isso. É, pessoal. O Augusto Nunes mandou muito bem em suas análises. Mas e você que assiste o vídeo? Qual a sua opinião sobre o que disse o Augusto Nunes para a jornalista da Folha, que deixou ela calada, muda e gaguejando? Deixa sua opinião nos comentários que quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faz com o pé de pano, disse. Pé de pano é um cavalo muito inteligente e patriota. Muito obrigado. Acabou.